Fala aí pessoal, beleza? Alguém não é do vídeo, eu estou hoje mais um dia no CSGO.net Tamo com 700 dólares, cara, e hoje, mano, o que a gente vai fazer com 700 dólares aqui, cara? Hoje, mano, vamos abrir tudo de hipercanaife, beleza? 10 hipercanaife sem muita enrolação, bora lá E vamos tacar tudo no hipercontrato Eu acho que não vai dar pra abrir exatamente 10, também vai faltar um pouquinho ali, vamos ver Depois a gente tenta ganhar um pouquinho ali E mano, olha isso, Shadow Degas e Lauter De primeira é god, god demais Não vai dar pra abrir 10, vai faltar ali uns 11 dólares Mas vamos abrir aqui tudo que der Às vezes a gente vende uma que for bom, tira essa daí E abre mais uma, beleza? Eu queria fazer um contrato com 10 facas Mas aí é quase impossível ganhar 10 facas aqui na hipercanaife Já vi uma esquina horrível aqui, ó O que a gente profitou na outra, a gente perdeu nessa Aí bora lá, vai Na outra deu sempre 40 É, na outra ainda... Como é que eu considero uns profite aí, uns 30 dólares na outra ainda Porque ainda foram 160, né? É, agora já é prejuízo já Agora já estamos no prejuízo Mac Industrias é muito ruim Eu queria tirar uma Kirrabara da vida Uma Asimov, uma Nitaid Mano, uma M9 dessa daqui Uma Karamit, uma Flay, uma Fade, ó Marble Fade Slough, Slough, Lory Mas aí é uma Krizanweb Tá, não tá ruim não 730 Ó, por enquanto duas faquinhas Interessante De quatro caixas, duas facas Não está tão ruim assim Vamos ver Que isso? Flip Slough, mano Que... Hipercanaife tá quebrada 260 Hipercanaife tá quebrada Que isso? Vamos lá, vamos lá Mais quatro Mais quatro Vamos ver Duas kills 24 Mais quatro Vamos ver aqui Mac Industrias One Tide Não, não é muito legal 12 dólares Mais quatro, vai Que vem agora Deixa eu ver Vem uma Boy Stained Beleza Boy Stained não é ruim não Interessantinha 136 Vai, mais quatro Bora lá Mais quatro não Mais uma, né Mais quatro na cabeça Bora lá, vamos ver Buskill Flip Autotronic 24 Beleza, mano Vamos fazer o seguinte Vamos vender uma dessa daqui A gente abriu tem quantas? Nove skins no inventário Já vendeu uma dessa daqui Vai abrir mais uma Se der bom Eu confio Vai, eu confio que vai dar bom Bora lá Cara, tem muita faca Cara no inventário Até pode fazer contrato Mas eu falei que ia fazer Falei que ia fazer Ter que fazer Eita, deu muito ruim Vamos ver o seguinte Vamos vender esse daqui Isso 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 A gente começou com 700 dólares 399 Só aqui a gente tem 697 Só aqui já é um profit A gente tem 107 Então a gente está no profit De mais ou menos 105 dólares Por aí Diz que a gente teve um prejuizinho Então a caixa de hipercanife Está muito top Vamos abrir agora Essas 100 dólares De caixa do Saulo Para a gente tentar Ganhar mais dinheiro Mais money E abrir mais caixa E percanaife Pode dar muito bom Como pode dar muito ruim A caixa do Saulo Deu muito bom A caixa do Saulo Mano Mano Eu não vou nem vender Essa daqui Calma aí Não, calma aí Eu vou nem vender Essa pro stream Não tacar lá no contrato Eu vou vender sim Vai, arrisquei Vai, arrisquei Vai Cara Eu não devia ter vindo Essa pro stream Porque é difícil Uma skin que vai ser Mais cara que ela Mas vai que, né Arrisquei 200 dólares Tem que tirar mais Que 200 Para ter compensado Essa venda aqui Eu podia ter colocado Essas duas aqui No contrato Mas eu quero Só a faca Se passasse Era muito bom Mas deu ruim Perdi aqui Perdi uma graninha Pegar uma faca De 130 Então Tem que tentar Ganhar mais uma graninha Aqui, vai Mano Uma lula molusco Podia vir pra gente Uma Vai, um hipnot Vai, faz tempo Que eu não pego Uma hipnot Aqui Uma blazer Entende Para, para, para Pulsido, para não Meu Deus, velho Mano, isso daqui é dinheiro No meio de duas fortunas Tá bom, mano Não vou reclamar Não vou reclamar Podia ter sido melhor Muito melhor Porque é um do lado Mas Vai Fazer o que, né Fazer o que Bora lá Mais uma faquinha, vai Se vir mais uma Eu tô feliz Mais uma eu tô feliz Agora se vir duas Esquinhas e ferrão, mano É azar E veio Opa Pera aí Não foi então Essa daqui paga Essa daqui quase paga 164 Não foi ruim não Foi profit Beleza Vamos abrir mais duas Agora se vir duas skins de novo É duvido que vai vir duas skins boas Assim de novo É difícil Vamos ver aqui O que veio Veio duas facas Não Veio duas skins Duas ruins, velho É Mais uma aqui Vamos ver Uma fade, mano Uma flip fade, vai Flipzinha fade Ai, velho É, agora foi zika, mano Zika Tamo arriscando muito Também a gente não vai ficar Profitando infinito, né, velho A gente não vai abrir Quatro star lodge E ganhar uma Luva, tá ligado Da vida Também que seria interessante Mas Difícil Ó Foi profit na star lodge, filho Ó 81 dólares Tamo com sorte demais, velho Mano Vamos abrir aqui A caixa do cachorro, vai Se a gente pega uma Uma Sei lá, mano Uma Alp Sigtard Uma hot rod Uma Outra Pega outra Daquela alp De 2 mil dólares Essa daqui Até prince Ó Quase Falei Ficou do lado, hein Não, não foi hoje, né A gente tá com sorte Mas também na infinita sorte, não Ou é Não, não é, não 85 dólares, mano Mano Três Elon Musk Vai, eu confio Quatro Quatro Elon Musk, vai Mano, Elon Musk, vai Dá pra gente ter uma falca Vai, confio Elon Musk Essa falca Umzinho aqui 100 dólares 100 dólares Uma M4 se move Você escolhe Bloquezinha de 50 dólares Tá, pode ter sido melhor Mas foi profit 70 Beleza Mais 4 Essa falca Aqui eu já tava feliz, hein, mano Vamos ver Muito Nossa Deu muito ruim, velho Beleza Vendi 34 Mais duas Deu ruim Mais uma Alco esse imóvel de 100 dólares Recuperamos Guys 106 dólares Agora Sabe o que a gente faz? Caixinha do BRD E Alco Medusa Pay Só que não Alco Medusa Pay Só que não Alco Medusa Pay Medusa Aí é caro demais também, né Vamos fazer o seguinte Contratinho com essas pés aqui E vai vir uma faca pra gente Tô sentindo Faquinha de 32 dólares Faquinha, faquinha, faquinha Nossa Senhora Finge que não aconteceu nada aqui Mano, nós temos quantos aqui no inventário? Temos 832 Tamo no profit Então, mano, ó Figure age aqui de 30 pra 100, vai 30 pra 100, vai Se vim, vim E não vim, não vim Vai Essa daqui, ó Essa classiquezinha aqui Top 24% Bora lá Se vim, veio E veio, mano Não é que veio Mano, a gente tá com sorte hoje Vou até com a gente fazer esse contrato Porque A gente gastou muita sorte já aqui Mano, a gente tá com sorte hoje E é quando o dia Quando está a sorte sorrir pra você, mano Quando a sorte sorrir pra você É só ir pro abraço, cara Quando a sorte sorrir pra você É só ir pro abraço Tá com certeza que a gente ganha essa daqui também Já pensou? Olha Não, mas ficou perto Vai 4,60 ali Mano, eu vou tentar Vai que, né Vai que, né Vai que a gente tá Olha lá 8 dólares na caixinha do QNS, mano Mano, a gente tá com muita sorte hoje A gente tá com muita sorte hoje 10% Vamos ver Vamos ver Não acredito Eu não acreditei mesmo Foi quase Manos Vamos lá Colocar tudo aqui no contratinho Contrato de 6 facas 932 dólares O que dá aí, ó 932 dólares Hoje Dólares Hoje Bom, daí, pessoal 932 dólares Hoje tá dando aí 5.200 reais No contratinho O dólar Tá caríssimo Acho que o dólar Hoje tá 5.58 Meu Deus do céu Bora lá, então, guys Contratinho aí E o que veio pra gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Veio minha carambite preferida no CS Mas foi um prejuízo gigantesco, cara Meu Deus do céu Ai Mano Mas vou ficar com essa carambite aqui Vou terminar o vídeo com essa carambite aqui Mano do céu Foi um prejuízo, mas Acontece, né Mano A gente não pode ficar assim Fazer os contratos loucos aqui Mas é isso Quem gostou Deixa aquele like Se inscreva Até a próxima E fui E também